É boqueiro que tu vê, Maria Com caridade de lembrança Diga pra ela que eu não quero nada Só quero um prato e um cabelo É boqueiro que tu vê, Maria Com caridade de lembrança Diga pra ela que eu não quero nada Só quero um prato e um cabelo É boqueiro que tu vê, Maria Com caridade de lembrança Diga pra ela que eu não quero nada Só quero um prato e um cabelo É boqueiro que tu vê, Maria Com caridade de lembrança É boqueiro que tu vê, Maria Com caridade de lembrança É boqueiro que tu vê, Maria Com caridade de lembrança É boqueiro que tu vê, Maria Com caridade de lembrança Diga pra ela que eu não quero nada Só quero um prato e um cabelo É boqueiro que tu vê, Maria Com caridade de lembrança Diga pra ela que eu não quero nada Só quero um prato e um cabelo É boqueiro que tu vê, Maria Com caridade de lembrança Diga pra ela que eu não quero nada Só quero um prato e um cabelo É boqueiro que tu vê, Maria Com caridade de lembrança Diga pra ela que eu não quero nada Só quero um prato e um cabelo É boqueiro que tu vê, Maria Com caridade de lembrança Diga pra ela que eu não quero nada Só quero um prato e um cabelo É boqueiro que tu vê, Maria Com caridade de lembrança Diga pra ela que eu não quero nada Só quero um prato e um cabelo É boqueiro que tu vê, Maria Com caridade de lembrança Diga pra ela que eu não quero nada Só quero um prato e um cabelo É boqueiro que tu vê, Maria Com caridade de lembrança Diga pra ela que eu não quero nada Só quero um prato e um cabelo É boqueiro que tu vê, Maria Com caridade de lembrança Diga pra ela que eu não quero nada Só quero um prato e um cabelo É boqueiro que tu vê, Maria Com caridade de lembrança Com caridade de lembrança Com caridade de lembrança